de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Tem alguém com potencial aí pra decidir o jogo, Maurício? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão estimados e perceberam tanto os recordes e os sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Está iniciada a partida. Mané. Recebeu o passe. A metida de bom, vem a batida. Pra fora. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é esprapagado a fita. Passou muito bem pelo alto. O time conseguiu o contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo do bola e acabou salvando o time. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Vem o passe. Fez o simples e afastou o perigo. Otávio. Otávio. Se o goleiro não aparece, o gol irá acontecer. Ele está buscando o jogo. Vem o do. Tentou o passe. Ele chega para fazer o corte. Prozovic. Prozovic. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ronaldo. Defendeu bem o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Chutão para frente. Otávio. Otávio. Mané. Ronaldo. Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeita em belo gol. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Otávio. Otávio. Recebe o Ronaldo. Lance. Chutão. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Não há tempo para mais nada terminar na primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. A batida! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Mas cara lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um ganhão no pé para tentar fazer um gol daí. Marra. Chegou junto. Desarmou o adversário. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Meteu ali pela direita. Meteu a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada pelo... Vem a batida! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Agora no placar, 3 a 0. Ele deu um chute forte para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Passe por cima. Olha a bomba! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surtiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? E aí, rapaz, agora complicou para eles! Marre! Gol! Explode a torcida! Um golaço espetacular! Tocou e fez um golaço. Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. Porque melhor que isso, vai ser difícil ele fazer nesse jogo. A batida! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! A defesa tira o perigo dali. Sem deixar cair. Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Marre! Bola enfiada entre a marcação. Recebeu livre na ponta. Jogou ali na segunda, Flávio. O Julio Zulu para o relógio e encerra a partida. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante esse jogo. Obrigado, hein, Mauro? Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto